Você já imaginou o seu bebezão aqui? Olha, roupas lindas, muita variedade no passo a passo. Linha prematura até 4 anos. É só correr pra cá porque tem uma condição especialíssima pra você. Veio de segunda a sexta, pode fazer sem entrada, não é isso? Isso, sem entrada, 30, 60 e 90. Agora, normalmente, em 4 vezes, acima de 100 reais, entrada 30, 60 e 90. Olha aí. Agora, de segunda a sexta, sem entrada. E também tem a linha íntima, gestante aqui, kits maravilhosos pra você decorar o quarto, berço. Inclusive, tem a pronta entrega. Essa pronta entrega, eu tenho o kit pra berço normal, padrão americano e mini cama. Agora, a mamãe querendo fazer a cama de solteiro, da linha esconderijo, eu faço sob encomenda, ela ganha de presente o nome da criança abordada. E se ela escolher o kit da linha esconderijo pro berço, ela também ganha de presente o nome da criança abordada. Então, corra, porque você vai conferir agora muitas coisas que você encontra aqui com preço, assim, excelente. Monto enxoval completo. Vamos começar aqui. Esse é o body. Isso, é o body regata. Tá saindo a 2,90 no tamanho PMG. Que é super prático, né? A camiseta. É um kit com três camisetas e tem várias estampas aqui, olha só. Tá saindo 4,90 no tamanho PMG. Macaquinho. O macaquinho tá saindo 5,90 do P ao extra G. O macacão de malha tá saindo 6,90 do RN ao G. E o vestidinho mais do body, 7,90 do P ao extra G. Agora, chegar aqui é muito fácil. Veio de carro, tem vários estacionamentos, você pode estacionar tranquilamente na rua. E se vier de condução, desce na estação Tiradentes. Isso, eu tenho uma perua que vai te buscar no metrô Tiradentes. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ele é gratuita. General Flores, 164, aqui no Bom Retiro. Telefone. É o 3338000, de segunda a sexta, das 9h às 18h, no sábado, das 8h às 16h. Então é só correr passo a passo.